Ô, Débora, eu queria saber como você se sente hoje... Como você acha, querido, que eu me sinto? Depois de ter realizado tantos sonhos. Como é que você acha que eu me sinto? Você veio um pouquinho carregada hoje para o programa. Não, meu amor, carregada é você. Caralho! Esse vai ser o tom do vídeo? Vamos ver os momentos de vergonha alheia em podcast. Eu já sei que tem várias partes desse tipo de vídeo. E esse canal dizem que é muito bom. Climão, vergonha alheia e confusão. Hoje a gente vai sair um pouquinho da TV para sentir na pele os momentos mais tensos, mais desconcertantes que rolaram nos podcasts. Ô, Débora, eu queria saber como você se sente hoje... Como você acha, querido, que eu me sinto? Depois de ter realizado tantos sonhos. Como é que você acha que eu me sinto? Você veio um pouquinho carregada hoje para o programa. Não, meu amor, carregada é você. Caralho! Esse vai ser o tom do vídeo? Esse vai ser o tom do vídeo? Eu vou assistir todos, hein? Eu vou assistir todos, hein? Olá, noventistas! Aqui é o Noche. E começando pela entrevista do Pablo Marçal. Que rolou lá no podcast do Bola e do Carioca. E olha, é assim, o que não faltou... O que não faltou constrangimento e vergonha alheia absurda. O meu pai é bom caráter, é gente fina. Então, o que acontece aqui, na moralzinha? Isso é bloqueio emocional. É? É, cara. Você tem problema com a sua família, principalmente com o seu pai. Não, nunca tive. Não, esse olhar que você fez aí de acesso para a direita, você acabou de fazer um acesso e o seu cérebro fala, não toca nesse assunto, não. Não, não, mas nunca tive. Não entra nisso, não, que eu vou bater. Eu tô com o meu irmão. Você faz meu barrigo com o meu irmão. Caralho, irmão. Quem sabe vai lá. Com o meu irmão, seu irmão é mais velho? Mais novo? Você tomou pressão pra caramba, sendo o irmão mais velho? Não, cara, pressão não, mas eu, tipo assim, eu tive que cuidar das coisas em casa, algumas coisas, eu que tinha que cuidar. Tá, e seu pai foi ausente? Não. Como é que a sua figura com o seu pai? Ué, virou o podcast dele? Nunca foi tão... Cara, não é de boa, seu olhar de tensão, de tipo assim... Nunca foi tão, assim... Meu pai nunca foi ausente, cara. Entendi. Sempre tive de tudo, sempre tive... Você se considera um cara criativo pra caramba? Eu acho que sim. E pior que não é. Por que é o cara mais chato do mundo, velho? Muito. Nem aquele bicho que chama chato. É tão chato, velho. Outro momento da mais puta que você viu ali é o Poliquetes, quando a Juliette descobriu o que era um tal de superchat. E se você tá tirando uma foto, a pessoa quer tirar foto também e você... E um fala, outro fala, um fala, outro fala. É muita loucura. Amiga, eu vou ler aqui um superchat. Lá, Déia Lobianco. Um beijo, Déia, ela mandou R$50,00. Beijo. Muito obrigada. Terceira é pra quê? Conversar com você. Aquelas. Eles mandam a mensagem pra conversar com você. A gente escolhe... Ih, é. Aí aparece, assim, tipo, a pergunta mais fácil pra ver, entendeu? Que massa. Doce, cinquenta? Doce, cinquenta? Aí aparece assim, a gente clica e vê. Aham. No caso, a produção que escolheu. É. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. Boa. Bora muito dinheiro, bota aí muito dinheiro, que a gente doa. A gente tem como ver todo mundo. Meu oi, tá vermelho. Tem como? De todo mundo? Ah, então ótimo. Vamos. Oi, eu já mandando... Não, mas ótimo, amiga, eu acho. Mas acho que não vai dar tanto, assim, mas enfim. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. Pouco tempo antes de desfazerem a parceria musical, Simone e Simari estiveram no pod delas. Ih, aí é merda, hein? O clima entre as duas já não era nada. Aí é merda, hein? E quando surgiu o assunto dinheiro, aí que o clima mesmo foi pras cucuias. Meu irmão é a nossa fonte maior. A faculdade. Ele trabalha com vocês? Trabalha com a gente, o Caio. O que ele faz? Parte financeira. Financeira? É. É o homem do dinheiro. É o homem do dinheiro, o velho Caio. Entendi. Aí vocês falam, pode gastar ou não? Rapaz, eu sou do investimento. Eu digo, gasta. Ela diz, não. Eu digo, gasta. Ele, não. E aí eu vou por trás, gasta. E depois, quando vem, o sucesso já está pronto e já faz sucesso. Ah, você descobre assim, então, depois. E tem hora que ela dá umas gastadas. Quando eu vou ver o rombo, eu digo, fia da... Não, mas ó, vamos pensar que não é gasto. Volta tudo, viu? Exato. Volta o investimento. Volta o investimento. Não é gasto. Volta. Volta. Caralho. Com a gente é investimento. É que a Simone, ela não tem essa visão. Aí eu faço investimento. A gente, quando eu faço investimento em alguma coisa pra gente, eu não sou Deus, não. Eu faço acreditando que vai dar certo. Puleque. Puleque, bicho, que não dá. Mas eu vou fazer sempre. Eu vou fazer sempre. Quando eu acreditar. E teve coisas que não deram certo, porque eu tava doente, não tava à frente do projeto. Teve coisas que não deram certo, porque eu não tava o tempo todo integral dentro das coisas. E depois hoje você vê o povo cantando as músicas tudinho no show. Como? Desculpa se eu tô sendo idiota. Melhor. Sério, não tem nem mais letra. Sua porta. Caralho, cara. Eu não vou te dizer que o melhor da vida... Eram mais que inimigas. Eram irmãs. No pódio de pá, a Anitta era cuidada pro papo. Que doideira é essa, compadre? Aí aparece um assunto que o off dos bastidores foi o resto... Caralho, moleque, que é isso? Lá, e bagulho de dinheiro é doideira, tá, rapaziada? E mães, e mães. Um sábio por causar um baita constrangimento no ambiente. Tem que ter senso, hein, pra entrar lá. O quê? Tem que ter senso, tem que ter senso. Ah, gente, senso? Senso do ridículo. Não pode ficar falando com os outros que não conhecem, enchendo o saco. Não pode, sabe assim? Não, esse senso a gente faz isso todo dia. Da gente naquele rolê na Turquia? Sim, claro que eu lembro. Vocês estavam com medo até de... Sei lá, de respirar, de andar, de falar, de dançar. Eu fiquei quietinho no negócio, só tomando uma cachaça, fiquei maluco. Eu fiquei com uma raiva de você quando a gente deu tchau. Por quê? Porque você me deu parabéns por um assunto que eu não quero falar aqui agora, que eu não quero bad vibes. Você falou parabéns pra mim. Sério? Por uma coisa que eu falei, parabéns por isso. Sério? Depois você me fala o que foi. Você tava bêbada, eu falei assim, eu pensei... Caralho. Ele tava nervoso. Eu não gosto desse cara. Caralho. Pô, não é possível. Não é possível que você não saiba o que é. O que foi que ele falou pra ela? Ele deu parabéns pelo quê? Pelo amor de Deus, cadê o Fefe, mano? Fica fofoca. Não, alguém tem que saber, pô. Alguém do chat tem que saber, velho. E aí, Franklin? Tipo, ele mandou um parabéns pelo relacionamento com fulano, sei lá. Parabéns pelo... Sei lá. Caralho, o que ele falou, mano? Desculpa, eu tava bêbada, eu me perdi esse dia. Esse cara tão... Fútil? Que que esse cara... O que é isso, Aline? Ó, Aline, ó, Anitta. O que é isso, Anitta? Espero que vocês tenham gostado. Dignidade já. É isso. Toma. Seus fãs vão ficar bravos comigo. Caralho, Anitta. Esse cara tão fútil. Tá um clima muito pesado aqui. A Maria Clara Gueros era um abraço convidadas do Papagaio Falante. Mas bastou entrar no assunto de relacionamento, na verdade, ex-relacionamento, que o climão bateu com tudo. Mas o Sérgio vai experimentar isso, finalmente. Depois da Mery, ele encontrou a sua alma gêmea e vai casar. Tu tá doendo, né, cara? É só lá em casamento. É mentira que ele vai casar. Não, é sério. O Rabelo já namorou a Maria... Mas me conta como é que foi. Por que foi? O Rabelo, ele tira a boa onda. É que ele é o... Ele é o... O Pepepe. O Pepepe. Você tá falando do casamento? Ele é o cara que anda na parada. Como é que foi esse namorado? Você namorou o que? Não sou nada assim. Cara, a gente namorou, um pouquinho menos de um ano. Eu era apaixonada por ele. Espero que ele tenha sido afim de mim. Eu fude, você sabe que eu sempre fui. Mas eu fiquei com o ódio dele. Ele que terminou comigo. Aí tu se fudeu, doidão. Aí tu se fudeu. Olha no celular pra disfarçar. Ele foi... Foi o telefone. Não, 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 não. Meu Deus! Tô falando! A gente sentou e conversou na tua sala. Carinha! Carinha! Não, não, não. Carinha! Não, não. É se a gente precisa conversar. Quando eu falo assim, ó. Quando a gente falar no game, se vocês vão sentar e conversar. Moleque, o Sérgio Malandro botou ele na merda, né? Voltando quatro anos no tempo, nesse dia o público recebeu Skylab e depois de muitas discordâncias de opinião. O clima pesou, mas o celular de jolão na cintura de calça pro perô. Esse programa, esse programa é um programa de conversa. Sim, sim. E é fundamental essa conversa que nós estamos tendo, né? E eu acho muito importante, muito importante. É fundamental. Mas assim, né? Você tem que contar comigo o seguinte. Essa conversa, por mais espontânea que ela seja entre nós e tal, essa conversa é assistida por milhões de pessoas. É. Aqui, você... Se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não, aqui é um programa... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Mas agora a gente considera que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Ah. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui... Ele sabia de algo. Ele sabia de algo. Se eu fosse sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso. É um programa... A forma do programa é de conversa. Olha a cara do... Livre. Não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser, né? A gente não pode ser só dois... Dois moleques idiotas. Eu sou meio idiota, na real. Porra. Mas é um programa jornalístico. Tem uma multidão vendo. Tem uma multidão vendo. Tá vendo o BBB também. O BBB é um programa jornalístico. É uma conversa de botequim, pô. Caralho, olha essa resposta. Tudo que se fala aqui... Tem... Tem uma responsabilidade. Sacou, cara? É verdade. E ainda falando de flow, só que... Caralho, que comida de ralos. Você quer dizer que eu leio uma mensagem que esculachava o convidado que tava lá. E foi aí que a vaca foi pro brejo. Joel7686. Renato Estranho. Que porra é essa? Que porra é essa flow? Quase ninguém assiste esse maluco. Ninguém liga. Quanto ele pagou pra vir no flow? Ah, desculpa. Pior que eu demorei a ler. É... Caralho, é inacreditável, cara. Que isso, cara? Ah, que que é isso, cara? Olha só, Joel, olha só. Você não tá ligado do tipo de gente que a gente simplesmente recusa aqui porque a gente não quer conversar com eles. Tem gente que vocês mandam aqui, que vocês recomendam, que tão bombado, que tão estourado, que tão isso, tão aquilo, mas pra gente isso não tem a menor diferença, tá ligado? Tem uma história que quem trabalha com internet aí conhece, do Monark, que é exatamente isso. O moleque... E aí, Tom Lange? Eu faço tantos milhões de views, mas eu sou esse cara, eu sou isso ou aquilo. Irmão, cag***, andei pra isso, tá ligado? P*** no seu c*** e tal, porque o Renato, ele é um cara que tá aqui pra gente trocar ideia porque ele é nosso amigo, ele é bom, ele fala bem, tá ligado? Ele tem uma história interessante, né? Meu Deus do céu, cara. Eu não tô nem aí se você não conhece ele, tá ligado? Eu não tô nem aí se você não conhece ele. Quando você manda essa mensagem aqui, a única coisa que vem na minha cabeça é que você é um fracassado. Que nem quando teve aqui o Flow 100, tava eu, o Monark, o Venom e o Dave. Aí tinha comentários do tipo assim, três falido e o Dave. Irmão, se você for um dia na sua vida falido que nem eu, ou falido que nem o Monark, pode ter certeza, você nunca mais passa sufoco na sua vida, você não sabe o que você tá falando. Eu não posso nem desejar que a sua família inteira seja falida que nem eu, porque senão quebra o Brasil. Quando você manda essa mensagem... Caralho! O que vem na minha cabeça é que você é um fracassado. Calma, Igor! É um fracassado. Depois que a Melody falou que um dia seria maior que a Anitta e a Camila Loures repercutiu isso na entrevista com a própria Anitta umas semanas antes, a Melody não gostou do que foi dito e jogou a presepada na mesa. Uma verdadeira trocação de farpa com altíssimas doses de caralho. É que a Anitta tem uma amizade comigo, meio que inimizade, assim, vamos dizer. Tapas e beijos, né, vamos dizer assim. Mulher, vocês falaram pra ela que eu tinha falado que eu era maior que ela. Na onde que eu falei isso? Naquele vídeo, amiga. Até saiu o vídeo. Menina, me prove isso. Nunca que eu falei isso. Eu falei que eu ia ser maior que ela, mas que eu nunca disse que eu era maior que ela. E aí vocês falaram isso pra ela, gente, e ela ficou aqui, tipo... Não, amiga, mas ela já viu tudo que você viu, né? Não, mas ela foi o quê? Ah, mas, né, amiga? Tishanita, ela fica por dentro. Passa a informação certa, hein, né, mulher? Passa a informação certa, senão às vezes vocês acabam fazendo uma treta sem ter treta, entendeu? Não, mas você... Falar que eu sou maior... Não, não deu, mas... Não deu treta, exatamente. Não foi o que aconteceu, né? Deu, tipo assim, esse... Até me perdoa aqui de ter falado o que você falou e isso que você era. Confundir porque é meio que, tipo assim... É... Com esse vídeo aqui... Não, a mulher que você queria amar quem está ali, né? De forma alguma eu não sou biscoiteira. Eu nunca fiz sete anos sem fazer nada pra poder ficar famosa. Você acredita? Só fazendo vídeo. É? Muito. Três vídeos por dia. Três vídeos por dia que eu solto. Bastante trabalho. Nunca biscoito. Mas... Não foi, não. Foi porque eu realmente falei errado. A gente erra, né? Ser humano erra. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus! Que vergonha do caralho essa porra. Mas e pra você? Qual foi o momento mais constrangedor do vídeo de hoje? Difícil, né? Comenda aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com todo mundo. Baita vídeo. Pra se tornar noventista. É facinho, facinho. É só... Canal 90. E assim você não perde os vídeos. Vídeos como esse divertidos, constrangidos... Cara, eu vou te falar, mano. A gente precisa assistir mais vídeos como esse. Tudo bem. Tchau.